A hora que avistou, os policiais jogaram essa maconha no mato, é isso? Despeçaram, despeçaram aqui essa caminhada. Pode começar com os mesmos aí. Essa maconha fraca, não é o que ligou agora, vamos ver aqui. É que na hora que já avistaram o trio de motos, aqui na entrada dessa vila, eles aceleraram a moto e jogaram essa saca aqui, provavelmente seja maconha. Olha aí, maconha e crack, né? É, tem uma quantidade de crack e maconha. Esqueceu a quantidade de x. Aqui eles viram essa motocicleta aqui. Dá o nome de chão ou não? Essa droga era sua? É sua, companheiro, essa droga? Não, minha não. Quem é do rapaz que você estava levando? É comigo, é comigo. Estava com você. Quem é que estava o piloto na moto? É você? Ele não. Ele está o piloto na moto. Ei, cidadão, cadê o documento da moto? Está bem que na caminho não, vamos, 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 vem aqui. Vamos ao parque, já. É bem que vem aqui. E esse outro aí, rapaz? Ei, tá? Olha, esse aqui. Só por consulho. Só por consulho. Esse abre. Tá bom, aí. Leicou também, não é verdade? Não, não é? Não, não é isso? Não, não é isso? Não, não é isso? Está bem que na caminho não, senhor. Olha, vem cá, o senhor é usuário. Nós vamos lhe conduzir. Entendeu? Você vai responder, é baseado no artigo 28. Artigo 28 da lei específica, da lei 11.343, é usuário. Eles não afirmam... Eles não afirmam ser transportes, né? Bom, aqui não tem como comprovar, não. A questão é popular, característica e a modalidade são usuários. Mas mesmo assim, o usuário, ele pode responder baseado no artigo 28 da lei 11.343, é a lei específica de 1.311. Isso é conduzido e o delegado formam a lei do TCO. Então, temos circunstanciado e encaminha ao Juizado Especial da Vara Civil, do Fórum Especializado da Zona Sul. Interessante é que eles, ao avistarem a guarnição de motoqueiros da Rony, eles aceleraram a moto para tentar despistar e jogaram a droga fora, é isso? Objetivo, mas mesmo assim a gente consegue visualizar esse tipo de modalidade e tenta coibir, como de fato aqui vocês estão vendo aí a situação. Aqui é a BR-343? 343. Aqui é a entrada de uma vila, qual a vila aqui? Vila Costa Rica, compreendo várias vila, Vila Costa Rica, Vila Jerusalém, local propício para a venda de droga. Obrigado.